Música A gente vai embarcar no avião para São Paulo daqui a pouco Música Música Anibus pequenininho Muito legal Porque ele já andou de treino Tem que ficar de máscara, tem muita gente Já cansou o Manu? Nem começou a viagem direito ainda A gente já está muito cansado Agora vai dar certo Mas a Manu vai ficar com medo E daí eu vou dar a mão, tá? Música 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 Uruguai fala inglês? Não é Uruguai menino, é Turquia Turquia fala inglês? Esse aeroporto é lindo Olha Música 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 Fala Música 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 Nós estamos esperando O que você vai fazer primeiro, Manu? É o que você vai fazer primeiro, Manu? Primeiro dormir, né? Amanhã, 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 amanhã? É que a gente dorme de dia, a gente não consegue dormir de noite Que sai? Mas amanhã amanhã, 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 muito cansada Sim, sim Aba, você gostou ou não gostou? Já, o que você gostou? Não, mas eu não quero ir, porque você comeu tudo meu picolé Eu disse que é o que você quer ir para o meu picolé O que é? Não sei, mas eu vou deixar É o meu pai Você pede que o seu picolé? E esse também é bom Até amanhã Hoje não é muito frio, porque é menos grado Outro dia 15 ou 10 4 4 Mãe, vindo Por que está a máscara? Ai, mas está frio Por que? Está frio Por que você diz que não é frio? Eu disse, mas está frio Eu quero experimentar mais frio Mais frio? Sim, mais frio Então vamos comer bem Gamsa ou ojajangiel? Gamsa 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 Garaposa Gamsa 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 Coisa Tio 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 Toreano Tio 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 Não vai falar Olá, meu irmão Olha uma nova espalha Olha uma nova espalha Olha uma nova espalha Olha aqui tem neve Olha pra mim Eu quero ser calma Não chorou nada mesmo? Só quando a gente estava chegando Chorou quando a neve E depois parou de chorar E fez assim Depois de tudo irá E depois Vamos lá Aqui é onde? Aqui é onde? É verdade É verdade Vamos lá Obrigada Obrigada Linda Eu acho Eu nunca viam Entra gente Vem vindo Vem vindo Vem vindo Ai, frio Vem vindo Escolha gente Que dormir aqui onde? Tem noitas Quartos Aqui? Acorda Manu disse que quer sair Meu Deus Vem vindo Mas acho que Vem vindo Tem que tomar banho primeiro Porque Sim, eu não tenho shampoo Tem que comprar tudo Tem que comprar tudo A casa quente Isso acho estranho né? Porta lá embaixo tem mais uma Só Algum dia Picar aqui Para Trabalhar Seul É Outro dia Vamos 강원도 부산 제주 Entendeu? Udong 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 Udony Udong 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 ก Alvar Oi! Oi! Oi, você tá ligado? Oi, eu tô ligado, ele tá ligado. É. O que você já tá ligado? O que você tá ligado? É... E aí, eu dormi. E eu dormi, eu dormi. Então, eu te mandei. Eu mandei a gente pra comer o jantar. Eu não vou falar isso. Agora o Kyu foi buscar a Joquita, que esqueceu. É a minha primeira vez saindo aqui na Coreia. Vamos ver como é a cidade. É a minha primeira vez saindo na Coreia. A Coreia é Shincheon. E se você vai a esse lugar, aqui tem Hongdae. Depois vai com dúvida, você é melhor. Começa frio, né? Começa frio. É. Agora quase menos sete. Está frio, hein? Está no lixo? Lixo? Porque parece novo. Sério? Quando Duda veio aqui na Coreia primeiro, ela disse que isso é lixo. Meu Deus. Eu vi nos Dorama. Vi Dorama onde? Dorama o quê? Dorama em geral. Você acha que o que é aqui? Café? Para vender carne. A Coreia é muito diferente do Brasil. Mas eu gosto muito. Quero ver mais coisas. Não é isso, mas eu gosto. É isso. Então, aqui vamos começar a comer. Onde vai começar? Onde vai ser? Onde vai chegar? Onde vai ficar? Você pode fazer isso também? Nunca viu? Não. Primeiro, botar para alta idade. Entendeu? Sim. Por que você gosta de dormir? Por que você gosta de dormir? Por que você gosta de dormir? Sim. Por que você gosta de dormir? Sim. Vamos sentar, né? Poco, espera um pouquinho. Sim. 5 minutos. Você gosta de salada ou... Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Não, eu vou ajudar. É pra você? É pra mim? Obrigado. Põe um pouquinho de salada, desculpa. Sem problema. Cuidado, dedo. Mais molho. Um ou dois. Tá bom, sim. Obrigada. Espere um pouquinho de salada. Agora estou Grandfва de salada, tiramos. Sim também. Que chamo de salada é Sil closed. Pum! Pap! Tu fala? Pap? Pap? Pap e não eh? Yes. Pasaritary você global de salada. Então aqui. Quentin de salada. Frank? Navalny 1000 haha Monakaar, que se puzzles tecnologia. Muito muito bem. 15,000� Então, se você não me engano, ele não me engano. É muito bom. É muito bom. Você não gosta de pimenta? Sim. O que? Eu gosto de pimenta. Pimenta? Você gosta de pimenta? Você gosta de pimenta. Apenas mais saudades, mas não tem mais saudades. É muito saudades. O que você gosta de pimenta? O que é comente de comida? É o que você quer fazer? É muito bem Obrigado 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 Muito gostoso? Muito gostoso Muito gostoso Sim Então é bom Quero ver que é fácil? Sim É um sonho realista É um sonho realista Realista Que bom Todos comida Tem bolo Comida pronta Tem pronta também Vendo sorvete Miojo Aqui Não viu uma hora? Sim Agora não Tem muitas vitamina Posso levar? Pode? Essa também boa Essa faz força Parece popo Se você tomar esse Obrigada Obrigada O frio parecia bom Parecia bom? Mas agora que tu falou Que o próximo mês vai ser mais frio Dá um pouco de medo até Medo? Tem que medo Outro mês Naros 15 Patriot 24 Un background Mati Sim A mangeia começou viral Abrível Agora os vídeos Visita decides que Eu acho que o vídeo não é um dia mais um dia Mas eu acho que amanhã quando eu vou fazer o vídeo Mas eu acho que amanhã Eu vou começar a fazer o vídeo Então, gostei de gostar de vocês Espero que vocês gostem de vocês Mais um próximo vídeo Então, até a próxima Legenda Adriana Zanotto